Por que as igrejas, ou maioria dos cristãos, acham que a esquerda e o PT são demoníacos? Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e pra você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui, vai ser muito legal pra você. E pra saber tudo que tá acontecendo, aperta o sininho, que assim que lançar um vídeo fora de hora, você vai ficar sabendo, vai poupar uma mensagem pra você aí, beleza? Bom, por que a maioria das igrejas, a maioria dos cristãos, né, que somos de direita, nós achamos a esquerda e o PT malignos? Bom, a gente tem algumas coisas que a Bíblia condena e que a gente pode assemelhar sim a muita coisa do que eles fazem. Então eu vou ler uma lista de coisas aqui e a gente vai começar a ponderar sobre alguma delas e vamos ver também se você concorda com o que eu tô falando. Escreve aqui embaixo tudo que você achar pra gente tá discutindo sobre isso aqui. Não discutir de brigar, mas pra gente tá falando aqui sobre ideias, sobre as coisas que estão sendo feitas, beleza? Vamos lá? Bom, uma das coisas que é contra o que a gente prega, é contra a Bíblia, é a liberação de drogas. Todo mundo sabe que as igrejas condenam drogas de todos os tipos. Inclusive as drogas, né, que a gente já viu o que aconteceu lá fora, onde os países que liberam as drogas tá acontecendo. E eles têm a ideia de liberar não só a maconha, eles têm a ideia de liberar também a cocaína, o crack e tudo isso que faz mal e que as igrejas principalmente sabem os malefícios que isso causa. Por quê? Porque geralmente as pessoas drogadas, elas procuram abrigo nas igrejas. E aí a gente como igreja precisa trazer profissionais de todas as áreas e ter abrigo e ter tudo, uma infraestrutura grande pra trazer essa pessoa pra uma vida real sem drogas. Então, o que eles querem liberar, a gente quer que não seja liberado, porque se já do jeito que tá, já é difícil, imagina se liberar isso. Liberação do aborto. Todo mundo sabe, qualquer cristão não vai apoiar o aborto, porque você tá tirando uma vida. Só nós cristãos acreditamos que só Deus pode dar e tirar uma vida. Então, principalmente muitas dessas pessoas, por causa da promiscuidade, eles acabam engravidando, né? Ah, engravidou. E por quê? Não quer ter a consequência dos seus atos? Então, eles querem simplesmente abortar essa criança, né? Não estão nem aí pra criança. O negócio deles é poder ficar livre do jeito que eles quiserem, sem interrupções, né? Desse tipo. A gente não tá falando aqui de aborto, de estupro, tá? Porque isso já é liberado. A questão é liberar o aborto de forma banal, pra todo mundo fazer, como o Lula falou, né? Eu vou ver com a minha esposa se eu quero ou não ter esse filho e não vou ter. Então, assim, não é assim. O cristão, ele sabe que isso é errado. Aborto é totalmente errado. Então, é legal a gente pensar nisso e também por isso é maligno. Próximo. Ideologia de gênero. Todas as igrejas, qualquer igreja séria que tiver, vai saber que ideologia de gênero é um negócio abominável. É um negócio do inferno, é um negócio de satanásia, é um negócio do demônio. Porque a liberação do aborto já é brabo, mas agora a ideologia de gênero é um negócio muito complexo também. Aqui eu não sei nem dizer qual que é pior. Ideologia de gênero, eles simplesmente pegam a criancinha ali de 3, 4, 5, 6 anos, pequena ainda, e começam a empurrar nela a coisa de LGBT, a coisa de sexo, o homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem, pode ser o que quiser. Imagina uma criança. Aí o pessoal fala, ah, Rico, mas e os desenhos em que os héteros se beijam? Não, não tem beijo. Criança não namora, criança não aprende nada sobre isso. Criança tem que brincar, criança tem que aprender ali tudo da idade dele. Como a maioria das vezes que são normais, assim como eu na minha época, né? Assim como a galera, é normal, é ciência, matemática, criança tem que brincar lá com massinha e tal. Nada de ideologia de gênero, isso é demoníaco, isso é satânico. Amém? Vamos para o próximo? Bandido solto. Cara, isso daí eu acho que deveria ser um consenso, pelo menos todo mundo concorda que, cara, o bandido tem que ser preso, né? As pessoas que saem da lei, a pessoa que mata, a pessoa que rouba, essas pessoas têm que ser presas. Para que não venham a fazer maldade com pessoas que são trabalhadoras, pessoas que são direitas, pessoas que são chefe de família, dona de casa. Quantos aí estão morrendo por causa de um celular, né? Não vou nem tocar nessa história do celular da cervejinha, tá? Vamos lá. Por que que a igreja demoniza a esquerda e o PT? Exatamente por causa dessas coisas e muito mais, tá? A gente está continuando a lista aqui. Então, o bandido solto não é uma coisa legal. Inclusive, tem uns que entram também na igreja, roubam um monte de coisa. Tem pessoas que têm problemas e elas precisam ser detidas. Não estou falando para matar essas pessoas, estou falando para prender. O que a lei fala? Tem que ser cumprido. Mas se a esquerda entra e o PT, eles alteram a lei. Você já viu como é que ficou os presídios quando souberam da vitória do Lula no primeiro turno? Como é que ficaram felizes, estarrecidos, felizes, né? Excitados, felizes demais por causa da vitória do Lula. Que consegue, inclusive, entrar na favela e falar com todo mundo como se fosse ali um local, né? Mas, enfim, não vou nem tocar nesse assunto. Bandido solto, nenhuma igreja, nenhum cristão gosta desse tipo de coisa, ok? Próximo. Destruição da família tradicional. Cara, eu não sou contra. A pessoa tem 18 anos para cima, quer se relacionar com o mesmo sexo? Não tem problema, cara. A gente não fica enchendo o saco das pessoas dizendo que está em pecado e tudo mais. Agora, a partir do momento que você quer destruir a família cristã, a família tradicional, né? Desculpa aqui, cristã. Porque tem várias pessoas que não são cristãs e tem uma família tradicional, né? A Xuxa, por exemplo, não é cristã e tem uma família tradicional. A questão é, eu vi ali e tem um vídeo desse cara falando, né? Desse cara ali, não sei se é trans, não sei o nome que se dá, mas ele ali vestido de mulher e falando. Eles dizem que a gente quer acabar com a família tradicional, né? É verdade, a gente quer acabar. Pois é, isso é a galera da esquerda e o PT. Isso é como eles pensam. Eles querem realmente acabar com a família tradicional. Então, mais uma coisa que nenhuma igreja séria consegue permitir. Nenhum cristão que lê a Bíblia, que é pautado na palavra, consegue permitir. Vamos para o próximo. Fechamento das igrejas. Cara, ah, mas o Lula não vai fechar se ele entrar. Não tem certeza disso. Cara, a gente vê lá fora. A ditadura lá fora está tão grande que a igreja sempre foi uma potência. A igreja sempre foi algo que, principalmente agora, eles viram que o cristão, tanto católico como evangélico, eles têm um peso na política, eles têm um peso. Se essa galera decidir em massa votar para um lado, o lado ganha. Porque é muita gente. E aí eles começaram a identificar isso. Então, o que eles fazem? Os ditadores, né? Como na Nicarágua, por exemplo. Fecha a igreja. E aí as pessoas não podem fazer seu culto. E aí não tem como a gente congregar e conversar entre si e entrar numa convergência do que é melhor para o país. Então, eles veem isso como um poder. A igreja tem poder em todos os sentidos, tá? Então, Nicarágua, fecharam a igreja, prenderam o padre, o pastor, prenderam freiras, né? Expulsaram freiras. Gente, nenhuma igreja é séria. Ninguém que lê a Bíblia quer a sua igreja fechada. Ninguém. Vamos para o próximo. Vamos. Sexualização de crianças. A gente sabe que a esquerda curte esse tipo de coisa. Você não só a ideologia de gênero, mas como pegar uma criancinha de seis gêneros. Pelo amor de Deus, tem um vídeo aqui, ó. Um garoto de dez anos agora, ele tá com dez, mas parece que com quatro, cinco, seis, a mãe, que também é lésbica, ela começou a colocar na cabeça dessa criança que ele era uma mulher. Gente, pelo amor de Deus, aí com dez anos é a trans, modelo trans mais famosa, mais nova do mundo. Tu tem noção disso? A perversidade que essa galera tem, não sei, parece que eles ficam pensando na maldade que eles podem fazer e transformar em lei, tá? É essa que é a pegada. Eles querem transformar isso em lei. E aí você vê uma criança, cara, de três, quatro anos aprendendo esse tipo de coisa. E é óbvio que vai ficar confuso, vai pensar que é menina, vai pensar que é menino, e, cara, não deve ser assim. Então, nenhuma igreja é séria, nenhum cristão que lê a Bíblia quer isso pra você, nem pro seu filho e sua filha, nem pra ninguém. Então, a gente preza pelos bons costumes. A Bíblia, ela nos dá uma regra de pé e de conduta pra gente seguir e ser feliz. É cientificamente provado que uma criança que cresce com esse distúrbio, que cresce com essa mutação, com esse tipo de ensinamento, vai se tornar um adulto frágil, vai se tornar um adulto vazio, vai se tornar um adulto problemático. É óbvio, esse menino, né? Eu já ia falar essa menina. Esse menino de dez anos, certamente, quando crescer, vai ter problemas sérios. Isso é cientificamente provado, né? Cristão maluco aqui falando. Beleza? Vamos pro próximo, né? Desprezo pela pátria, pela bandeira, pelo hino nacional. Você vê que essa galera de esquerda, principalmente ali, teve o Lula e a sua galera fazendo ali uma reunião, e ao invés de tocarem o hino do Brasil com a bandeira do Brasil, não, eles tocaram o hino do socialismo, a bandeira do socialismo, do comunismo. Então, quando o Brasil, você vê o Brasil como a sua pátria, quando você ama a sua pátria, qualquer cristão que se preze, qualquer cristão sério, vai prezar pela sua pátria. Exemplo disso, o povo de Israel. A Bíblia fala sobre o povo de Israel, como eles amam a pátria, como há o patriotismo da parte deles. Estados Unidos, que era um país, pelo menos era, agora está começando a mudar, as coisas lá, mas era predominantemente protestante. Então, você vê que tudo tem sempre uma bandeirinha. Você vê os super-heróis, Capitão América, Super-Homem, Mulher Maravilha, o Homem-Aranha, o Thor. A maioria dos personagens americanos, você vê a bandeira estampada, você vê ali o azul, você vê ali o vermelho, você vê o branco, você vê que eles são patriotas. Agora, quando você começa a mudar para a esquerda, quando começa o socialismo, eles começam a mudar as cores das coisas, e começam a pisar na bandeira, fazer as coisas na bandeira, limpar as coisas com a bandeira, colocar cruz em lugares que são vilipendiados, enfim, é uma loucura esse negócio. Então, vamos para o próximo, que é melhor. E o último aqui, não que seja o último, mas é o último que eu coloquei, é a regulamentação de mídia. Cara, você tem noção que esse vídeo, se de repente já tivesse a esquerda entrado, eu não poderia lançar esse vídeo? Porque eu estou falando, não estou falando contra eles, só estou falando aquilo que eles fazem. Então, a gente se pensar que, cara, você não vai poder se expressar, você não vai poder falar, você não vai poder escrever no seu WhatsApp, você não vai poder conversar direito, porque você vai ser travado. Então, todos os momentos, cara, de 10 palestras que o Lula dá, pelo menos 7 ele fala, vamos regulamentar as mídias. E aí, é só o que eles acharem que é certo, é que vai pro ar. É só o que eles acharem que é certo, que os repórteres vão poder falar. Se isso não é ditadura, na boa, não sei mais o que é. Eu fico muito tenso com eles batendo a porta. Fico muito tenso com isso tudo, porque a gente está vendo como é que está sendo lá fora. E a gente não quer isso pro Brasil. Se você é um cristão de verdade, se você lê a sua Bíblia, pelo amor de Deus, não se engane. Tudo que esse cara fala é mentira. E o Satanás é o pai da mentira. A semelhança, né, não é mera coincidência. Satanás quer destruir o Brasil, mas em nome de Jesus, você que é cristão, você que tem, às vezes você nem é cristão, mas você tem caráter. Cara, vê o que está acontecendo em nome de Jesus, que a gente possa votar e votar certo. Não só hoje, não só nesse tempo, mas sempre. Que a gente possa ver os valores pra que a gente possa viver com o mínimo de paz. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nos dá sabedoria, discernimento pra saber, Senhor, o que vamos fazer e quem votar em todas as horas da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. Ajuda esse meu irmão, minha irmã, pra que eles possam entender, Pai, que a tua palavra, a Bíblia, ela é eficaz, ela traz, Senhor, o manual do ser humano. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pra você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, principalmente se for cristão, pra que esses valores sejam preservados, pra que eles saibam como votar. tem pessoas que estão ou não têm ainda entendimento pra isso e precisam que a gente passe esse tipo de coisa. É pra isso que a gente tá lutando, é pra isso que a gente tá orando, jejuando, pra que o Brasil não caia nas mãos dessa galera. Tá bom? Compartilha, tá? Dá o seu like. Beleza? Que Deus te abençoe. Fiquem na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.